Eu creio que viesse ao mundo aprendido, que tu és o Filho de Deus Então estás aqui, alimentando nossas vidas Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei No dia final Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei O dia final Palmas para Jesus Na verdade, eu trouxe esse tempo Ele é um tempo difícil Porque ele é muito alto no refrão E abaixa demais Nas estropes Mas eu trouxe porque ele é sobre o Evangelho Que nós vamos ler hoje Tá? Então eu peço a você, com sua filha Quem trouxe o livro Igreja de Oração Pode Rezar por ele Pode ler Pela Igreja de Oração Porque ele é o Evangelho do dia de hoje Evangelho do dia de hoje Então, na Bíblia Então, na Bíblia É João Capítulo 1 Capítulo 6 João 6 João 6 João 6 João 6 João 6 Só até 57 Amém? Página da Bíblia da Ave Maria 1392 Jesus se apresentando com o convívio que é sido do céu desde o capítulo nós começamos esse cantinho que terá o seu ápice no evangelho de estado quando nós vamos ver a resposta dos discípulos que a princípio estavam confusos porque eles não estavam entendendo a princípio nós vamos ver aqui que a gente está falando em seguida primeiro eu quero que vocês entendam que antes de Jesus fazer esse discurso era a vida multiplicar os pães era a vida a cada fúmulo a fúmulo do corpo daquela multidão que estava ali no dia todo e depois desse grande milagre Jesus em uma correça nasceu apresentado a eles como o pão e o rio do céu é claro que começou a uma curação no meio do povo como o povo tem que entender não é aquelas aquelas palavras do Senhor para eles é muito difícil demais entender como é que pode conter o seu povo como é o seu raro do seu santo como é que pode isso e o sábado o coro na minha vida na sexta-feira vocês vão ver muitos que afastaram ele fala disso as finalizadas as talas justas e não estava eu disse que eu acho desse discurso Jesus vai a cada vez mais últimos ele vai cair vocês não vão ir embora é quando ele paga aquelas belas palavras aonde viremos nós Senhor só tudo tem essa palavra de vida inteira quer dizer onde é que nós vamos aqui em nós as suas palavras e palavras divinas e palavras verdadeiras é como se tivessem a Jesus nós temos nós que conheceremos hoje então quando aquele povo começou a procurar sobre o discurso de Jesus ele respondeu o recito da que você vai começar a ler ele ele diz assim ninguém pode vir a mim se o pai que ele enviou não o atrair ninguém pode vir a mim se o pai que ele enviou não o atrair olha o que coisa do quer dizer Deus é quem atrai o nosso coração para Jesus é quem nos chama é quem nos cativa para fazermos para Jesus então se o pai não atrair nós não temos vida perigo mas isso para que aconteça isso é que se abri o coração fechado não vai a Deus o coração está aberto o pai atrás a gente abre o coração para ele todo o pai então assim está acontecendo o povo que Jesus estava falando olha com essas leis confetas vocês lembram as sérias tudo lá falava de mim tudo lá falava de mim então vocês estavam aqui no livro tudo pai para vir na terra para chegar o momento que agora sou eu que falo para vocês entender então pai nos atrai então Deus atrai atrair o dia o meu coração atrair o dia o coração de cada um de vocês para vir Jesus maria esse coração para o aí continua dizendo e eu e ressuscitar no último dia porque nós mandamos promessas de Jesus para fazer e eu e ressuscitar no último dia porque você foi atraído porque você abriu o coração porque você aceitou vida dele por isso que eu vou ressuscitar num dia e vai ensinando é está escrito lá nos nove deus todos serão ensinados com deus foi o meu disse até todos serão ensinados com deus assim todo aquele que ouviu o pai que apoieu o coração a alma do pai que foi destruído por ele vem vem a vem vem a vem a é por isso que você está aqui você se deixa destruído do pai ser tocado ao deus não que alguém tenha vindo isso mais ou só aquele vinte deus esse é que o pai e só ele do só deus e verdade verdade eu digo e crê em e crê em a vida de o pai é preciso crê em jesus é preciso crê em jesus e a fé cresce em nós por atração porque deus vai a gente vai atribuir deus e vai crescendo a nossa só vem isso vai ter aquela feira então coitada da feira que não foi coitada da feira por isso não volta essa gente na vida por isso não peço que essa gente na vida porque não terá vida não se encarar a mesa do banquete é deus mas é o pobre jesus que está dizendo não é aí ele diz também eu sou panavita nossos pais no deserto eles comeram paná e morreram não comerá no deserto crescer o maná crescer como o menos comer aí ele diz este pão que desceu do céu que é ele este pão que desceu do céu para este pão esconde este é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que comer todo aquele que ele comer não comerá viverá eternamente isso não quer dizer qual nós vamos não é esse sentido de assustar não queremos a morte espiritual não queremos para Jesus fala aquela morte espiritual é que eu posso dizer mas é tudo da ele que não vai viver eternamente com eu sou convido merecido o céu e com este pão viverá eternamente vamos dizer estamos ali sim querer este pão viverá eternamente eternamente e o pão que eu hei te dar é é a minha rádio para a salvação do mundo então a conversa de Jesus estava aqui com o Espírito era séria quando houve a meditação quando alguns se descandalizaram com esse discurso de Jesus que você vai acompanhar amanhã e depois com os padres ali Jesus entrou um pouco atrás Jesus não se regisse ele não teve o Senhor pode fazer isso do Senhor é a minha parte do meu para vocês é o meu santo para vocês então ele não diz não eu estou aqui apenas fazendo uma posta notificação para vocês não é essa não ele vai dizendo que o corpo dele ele vai com vida espiritual comida que o isso aparece nessa canada é por isso gente que eu gosto muito de dizer que a gente tem muito cuidado quando nós vamos acelerar essa lista nós não vamos participar nós não vamos apenas assistir as mães nós celebrar é uma celebração e eu preciso ter muito cuidado muito paz muita emoção muito amor para essa graça porque ainda que é o carro de Jesus está acontece o grande que sempre e grande que se calvar a vivência na boca de essa graça só que Jesus na igreja de uma regra incruenta Jesus não sobe mais Jesus não sente mais dor Jesus não sente mais a tristeza do deserto e agora é ser Deus do amor Deus do do Senhor eu não posso assistir a santa lisa só não não santa lisa eu não posso celebrar de qualquer amor com isso eu não posso me amizam de qualquer mulher santa de pernilas forte santa não tem o que ele gosta do que a minha amor é ser o grande meu amor quando eu cheguei da minha força mas mais eu fico frustrada qualquer aquela beleza que se cantam aquelas palmas até ele ou depois que eu fui crescendo na fé da espiritualidade conhecendo a vida dos santos da igreja principalmente o meu santo que ele é santário meu o que é que vai para a santa missa que eu não é o que vocês mais o que é que a santa missa como o juiz na hora da glória que é inflamada o velho que em paz e nos partilas na hora e na hora de salvar e outros santos da igreja é o limite de glorificar a santíssima idade para viver espírito santo o céu agora fica no rosto o céu é muito glória no rosto lá no céu não é uma alegria e perdão é preciso entender que a gente vive para celebrar alegre dentro de nós e alegre que está no coração de estar situando aquele momento ali com o céu entendeu como morrer no colégio eu fazia em nacionais de santo santo é homem sofrido rindo hoje hoje dia a igreja está com amor você pode levantar os braços pergunhado no mistério na hora do glória você pode levantar seus braços no novo a na hora do santo a mesma noite quando Jesus Cristo Senhor nos salvou aquele que é santo três vezes santo eu não posso celebrar nesses genais que abastecam os braços para trás na carreira ou subir essa distração tão poxa na hora da ser de santo tudo isso é o primeiro eu sei para você e na hora da santo santo eu acredito que a formação de salvação acontece ali o grande distância a transubstanciação transubstanciação se evita mudança de vida eu vejo o amor a verdade de Jesus eu vejo tudo do velho filho do santo de Jesus mistério de fé por isso não pare e fala eu sou mistério da fé do amor mistério mistério para que eu cumprir para eu aceitar a mudança se Jesus está dizendo que ele se dá a nossa que a carne real que ele diz em verdade em verdade nos diz se não comemos a carne do filho como e não deveis o seu sangue não tereis a vida em vós mesmo é Jesus exato de não porque é isso mesmo que a carne de Jesus ouve a doença Jesus coloca aqui no lugar do sacerdote que ele diz pela boca do sacerdote que este é meu bom dado por vós que cheguei ao sangue de caro de vós e quem diz que santa roxina é servo luz para mim é servo de várias vezes e barulho e sorpreendia de ver eu disse eu não vai no nada diante daquilo que ele viu na hora de então veja quando Jesus está falando ele não está aqui está falando extremamente o que acontece com a celebração não vai te abrir o não vai te abrir é uma realidade super importante muita delogia a da nossa serra e vai a mil de anjo a serra e não conseguir dizer mas muito em a consagração do Jesus está presente porque ele todo é que só está presente como padre do santo só o padre pode fazer o Acontecer que chegamos no mar, por isso que você tem que pensar o meu pai, ah, mas eu não gosto do pai, é esse meu pai, ah, mas aquele pai tem muita harmonia, é muito duro, é muito padronar, é esse meu amigo do pai, só é a importidade da sociedade. Mas liga, liga os anjos do céu, tá certo? Então, cumprir a ouvida de Jesus, eu até vou ouvir as coisas aqui, crer em Jesus na Eucaristia, é o contexto desse Evangelho, esse tipo da coisa, para fazer eu crer e você crer na presença que dá um amigo na Eucaristia. A lista é Jesus, é Jesus, não lembra Jesus, não é lembrar Jesus, é Jesus presente. Na época de vocês, Deus criou o maná, Jesus é o novo maná, quase hoje. E o Pupupal da Eucaristia, o Pupal, é o Pupupal. É comemar. É por isso que posso dizer que Jesus tem mágica, e não comer, não beber, porque Jesus tem muito carácter. Então, coma, é brilhante de amor. Entrar em comunismo no corpo, com a pessoa de Jesus. Por isso que Jesus tem. Você vai falar uma coisa importante? É preciso ligar Ele comigo. Quando comunamos, nós recebemos uma pessoa em nós. Nós recebemos uma pessoa em nós. Quem é essa pessoa? Aí? Quando comunamos, nós recebemos uma pessoa em nós. Quem é essa pessoa? Jesus! Jesus é essa pessoa. E você vai levar para o que Ele se chama Jesus. Eu vou poder nos entender para nos curar com o seu sangue, recorrer com o seu amor. Que oração vai acontecer? De cura? Não tem. Ponta missa é uma oração de cura. Ponta missa. Ponta missa. Não é somente a missa que vai para o mundo de palco. Toda missa é uma oração de cura. E às vezes a gente vai aqui ao mar, que vai para o grupo, que vai para a construção, que vai para a Nazaré, que vai para o Senhor, que é uma oração de cura. Ah, agora tem missa de cura. Aqui também tem missa de cura. Porta missa é uma oração de cura. Não existe missa especial para cura. Porque a feira de cura se faz toda a celebração da casa. Jesus Cristo. E quer ver? Quero dizer que eu queria que vocês, hoje, voltassem para casa, amanhã, quando você compreendo a religião dos dias. A palavra é uma oração de cura. Jesus está questionando os seus filhos. E vai terminar só os filhos. Você dá certeza. Que esse é o Espírito Santo que possa você entender cada palavra de Jesus. E que você possa buscar e dizer assim. Aonde eu irei, Senhor? Só tu, esse palavra de Deus. E tudo que o Senhor, a partir de Deus de fé, eu creio. Olha para Jesus e diz, olha para Jesus. Jesus, eu creio. Na tua presença. Real. Na santa Maria. A rica de todas as coisas que vão acontecer. Como quero explicações. O que a gente recebeu. É o mistério de amor. E o mistério do amor do meu coração. Obrigado, Jesus. Que a cada reunião. Pois sinta mais feliz e alegre. Que o Senhor está feliz e alegre. Porque o Senhor está feliz e alegre. E vai ser parte da minha vida. É o lugar de Jesus. Você está? Que o Senhor está feliz e alegre. Que o Senhor está feliz e alegre. Traste-se. Com a minha vida. É o lugar de Jesus. Vamos cantar essa música para o Jogos do Rio, que é o número 838, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. Oito 638, para cantar tudo a fé, de fé, o alemão da justiça. E o Having Jesus é cheio de amor, estava deviosa. Algianta? Que coisa legal. O 세io da hora e cada desse conselho é a celebrar, o servente, o oração, aacht e a mãe entender tudo que vai acontecer. Vê, gente, tudo que vai acontecer com você, Jesus, ensinado no nome do Filho, para que aconteça a sua vida. Vamos pedir para Jesus, para vocês e nossos irmãos. Eu senti que a gente deveria fazer essa ação. Pede perto a Jesus, para Jesus, para o seu coração. Pede perto de um filho e do velho. Nós queremos pedir perdão, Senhor Jesus. E te perguntar a vocês que cuidamos. Pelo amor de Deus, pela Deus, nos pensamos que cuidamos. E o que a gente vamos ter perdido? E eu quero que a gente tenha gostado de agradecer a vocês. Eu perciso a gente estar preparado para a gente receber a Sena Eucaristia. Por que por és o Santo, o Santo Justiça. e venha lá em nós. E se a gente pegar o pecado, o pecado grave, que a gente vai ao confessor a todos os que nos recebem. O pecado grave nos leva a fé, e como dá Jesus eternamente, é caro do início. Então, se Deus é pobre de nós, que as vezes baixamos o seu coração com a nossa incredulidade, que as vezes que o nosso coração se fechou, para poder, a inflação de sua presença amada. Tendo a parte de nós, as vezes o seu coração. que o pecado grave nos leva a ser vencedor. E também a inflação de nós, as vezes o que? E o que a gente tem a cor do direito. E o que a gente tem a cor do direito. E a gente tem a cor do direito. E a cor do direito. E a cor do direito. A vida da comunhão, o nosso Coração cheio de água na Tia, pode receber todo o respeito, todo o cuidado. Perdoa-me pelas respostas de todo jeito. Perdoa-me pelas respostas de todo jeito. Hoje os santos falam cegamente. Que cada celebração do caráter do amor, seja para nós como se fosse a última. Hoje, quando eu entendo que há uma peça sobre a saudade de Jesus, nós agora veremos milhares, milhares, para te dizer. Perdoa-me pelas respostas de todos os santos. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos mostrar como nos comportar de antes de ti. E antes de nós. Não é que não devem ensinar eles, a alegria inteira. Mas tudo o respeito, de onde é o salão? O que vai acontecer? Obrigada. Diga-se para a gente que fica mais. Obrigada, Deus, por crescer, né? Cercendo na minha espiritualidade. Eu sou um perigo, meu amor. Eu agora vou celebrar o meu amor. Para a força do meu Espírito Santo, Jesus. Muito obrigado, meu amor. Eu creio que, por isso, o bom filho vai ser do céu. O bom filho vai dar a minha vida. O bom filho vai ressuscitar hoje em dia. Amém, Jesus. Beijo no Senhor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho à verdade viajou, onde Deus nos abençoe, o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho à verdade viajou, onde Deus nos abençoe, o caminho à verdade viajou, onde Deus nos abençoe, onde Deus nos abençoe,